Música Acho que o show tinha um problema na Bandeirante chamado Black in Love E era assim, o hino era o final de semana da galera de São Paulo Começava assim sábado meio dia, do meio dia às duas da tarde Música Música It's a jungle out there, beware, beware, it's a jungle out there Música Essa época era uma época assim muito forte da Chico Show Porque a Chico Show estourou através do rádio, através da comunicação Porque tinha o rádio que alavancava as produções E a coisa cresceu muito com o programa de rádio Cresceu muito com os bairros do Palmeiras Eu acredito no seguinte, que a música é um disco que vai e volta Vai voltar sempre A música é música para dormir, a música é música de ambiente A música é música para trabalhar, a música é música para se amar Hoje eu acho que as coisas estão difíceis ainda Mas, mas, nós estamos caminhando É possível chegarmos em bloco, chegarmos todos juntos no mesmo objetivo É possível Eu acho que em 2200 ou 2500 Os caras vão estar ouvindo determinada música de 78 Ou vai estar ouvindo James Brown Numa espaçonave que vai para Marte Música é uma religião O cara gosta, o cara respeita, o cara escutita Eu sou um discotecário Que admiro os DJs de hoje Eles conseguem fazer hoje Com o vinil aquilo que eu não consegui fazer no passado Eles brincam com o vinil E eu não podia brincar naquela época Porque se eu brincasse, meu bairro acabava Então, o hip hop Ele vem com uma nova roupagem Uma nova feição Colocando com clareza os seus objetivos Doa quem doer Eles estão fazendo o que eles gostam E o que eles sentam Porque a pior coisa que tem É você não fazer o que você gosta E não fazer aquilo que você senta Ainda em 2100 2100 E o que é esse cara aí James Brown A pegada nossa era essa A gente começava do antigo mapa Vinha circulando aqui pelo viaduto do Chá E a gente ia até o final da rua direita Nesse estilo vai e vem E depois a gente voltava novamente Junto com as meninas E voltava até o antigo mapa Dos meados assim mais ou menos de 1970, 1971 A rapaziada curtia o mapa Vinha aqui para pegar os conflitos dos bailes A gente subia, voltava Naquele pique assim bem Bem de ginga, né? As mulheres subiam Os homens desciam A gente carava aqui Encostava aqui Chamava a pretinha do lado Dava um conflitinho para ela Falava um pouco dos bailes Cheguei aqui Quando eu vi aquela multidão Entendeu? A galerinha, a negadinha Que me dizia Na nossa linguajar, né? A negadinha subindo, descendo Fiquei até meio assustado, né? Falei, poxa Tanta gente assim, né? Por aqui que é o Ponte Aí comecei a se entrosar com o pessoal E comecei a curtir também aqui Aí eu to com 18 anos Hoje eu to com 56 Aí se me deu poucos anos só, né? É o visual da hora, né? Agora tem que vir nessa pegada também, né? Na minha época eu cabelinho partindo do lado e tal A calça, né? Hoje em dia já é uma pegada, né? Certo? Falou rapaziada, valeu aí Legal